Fazer rir é uma arte das mais difíceis e poucos a fizeram tão bem como Tião Macalé. Dono de bordões inesquecíveis, ele tinha um jeito simples que conquistava adultos e crianças. Tião Macalé é nosso homenageado no Memória Nacional. Quantos artistas brasileiros podem dizer que já participaram de um filme vencedor de Palma de Ouro de Cannes, do Prêmio Globo de Ouro e de um Oscar? Eu juro, tá lá no currículo dele a produção ítalo-franco-brasileira Orfeu Negro, que levou a estatueta de melhor filme estrangeiro em 60. E o nosso homenageado tava lá, tentando levantar um troco com seu gramofone na casa de penhores. Eu tô falando de Augusto Temistoclis da Silva, mais conhecido como Tião Macalé, o criador de dois bordões fundamentais para o humor nacional. Ih, magia! Desgraçado! E aí? Tião! O Tião surgiu quando dava um branco em cena. Se algo acontecia de errado, lá vinha ele. Tião! Não vou te perguntar nada? O quê? Tião! Que Tião! Errou de novo! Já o bordão nojento foi criado com a sua maior parceira em cena, Marina Miranda. Esse sucesso colocaria a dupla numa das mais divertidas campanhas da nossa publicidade. Eu tenho preso nojento! Outra marca registrada do artista era seu sorriso inconfundível, que sempre aparecia na hora certa. Você não tem vontade de colocar esses dois dentinhos aí, não? Não, pra botar e tirar, deixa eu voltar. Tião passou por muitas dificuldades até chegar ao estrelato. Aos 11 anos, cantava nos bares de Salvador. Era curio, cantava e tal. Chegou ao Rio de Janeiro com 16 anos, apenas com uma mala, e dormiu a primeira noite na rua. No dia seguinte, conseguiu um emprego de bilheteiro em um teatro. Ganhava dois pratos de sopa por dia. Dá uma miséria desgraçada. Da bilheteria para os palcos foi um passo. Naquela época, como é que era o teatro, Tião? Ah, o teatro era bom. É, o teatro de revista que funcionava. E só tinha de criouro no grande hotel. Do teatro foi para a rádio Educadora, onde conheceu o radialista e compositor Lamartine Barbo. Eu vim do Tenho da Alegria. Na década de 60, Macalé divertiu a plateia no programa de calor, o Show do Gongo, na TV Rio. Ele era o rapaz do gongo. O radialista e compositor Ari Barroso apresentava essa atração pioneira. Diari ganhou o apelido Tião Macalé. Uma mistura de Macalé, o rapaz do gongo que trabalhou no programa antes dele, e Tião, uma homenagem ao personagem interpretado por Grande Otelo no filme Moleque Tião. Em 1968, já estava na Globo, no elenco de balança, mas não cai. E aí não deu outra. Todos os programas humorísticos queriam Tião Macalé. Chico City, Uau, a Companhia, Faça o Humor, Não Faça a Guerra e a Zambuja e Companhia. Em 74, fez graça no programa Satiricom, com um texto em um idioma que tentamos, mas não conseguimos traduzir. Uga, pula, ponga, ukurama, um popa. Em 72, atuou no caso especial Mirandolina. Macalé conseguiu chamar a atenção da cobiçada protagonista com o seu humor. Mirandolina, minha filha! Eu sou primo do Claudio Márcio, é. Eu sei o que é isso. Na volta do humorístico Balança Mas Não Cai, nos anos 80, atuou com os mestres Brandão Filho e Paulo Gracindo no quadro Primo Pobre, Primo Rico. Ainda no balanço, ao lado de Marina Miranda, virou um príncipe bem ao seu estilo. Branca de Neves, deixa que o seu príncipe encantado dá-te um beijo pra tirar o efeito da maçã. Sai pra lá! Em 1985, Vivo o Gordo, o programa de Jô Soares, ganhou o seu reforço. Tem vergonha! Vem cá, dona! Olha, é de graça! É de graça! Oh! Se é de graça, eu vou! Segue, pulmão do esqueleto! Ih, malandro! A popularidade de Tião aumentou quando ele passou a integrar o elenco dos Trapalhões. Meu nome é Roberto Heddy Ford. Robert! Robert! Com seu amigo de mesa de bar, Mussum, protagonizou cenas inesquecíveis. Ih, Mussum! O que que foi, Tião? Charuto tem tempero? Não. Ih, fumei uma linguiça. Foram muitas gargalhadas com Didi. Você não caiu um galã de coé? Ele ainda tirou onda de galã. Meu amor tá chegando. Eu tenho que ir. Seu amor? Ih! I love you! You too, baby! Ô, Maisena, o que que tu tem que nós não temos? Black, beautiful man! Em um dos quadros, reviveu o rapaz do gongo que seu velho programa de rádio. O Ari Barroso inventou uma coisa. Botava o Tião do lado do gongo e quando o calor ia mal, ele batia o gongo. Bum! De sua carreira cinematográfica, constam mais de 20 filmes. Entre eles, Os Caras de Pau, Costinha, O Rei da Selva e Os Trapalhões e O Mistério de Robin Hood. Se eu conheço ele, me dê um trambique. Lá na minha área, o apelido dele é periqui. Ih, nojento! Tião! Em 1989, marcou seu retorno à música com o lançamento do Arraiado Nojento. Aqui está a grande revelação do humor dos últimos anos. Tião Macarê! Ei! 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 Caraca, ele é boa! Sangue bom! Além do humor, Tião também era um craque da bola. Fundou o tradicional time de futebol de praia Dinamo em Copacabana. Por lá passaram Júnior e Jorge Benjó. O sorriso fácil de Tião se fechou no dia 26 de outubro de 1993. Enterrado hoje no Rio, o comediante Tião Macalé. Ele estava internado com infecção pulmonar desde o início do mês na Santa Casa de São José do Rio Preto, em São Paulo. Uma das últimas apresentações de Tião Macalé foi nesta creche da prefeitura de São José do Rio Preto, em São Paulo. Ele fez um show para crianças carentes. No remake dos Trapalhões na TV, em 2017, Tião seria homenageado por Nego do Borel. Ih! 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 Até hoje, reconhecimento e inspiração fazem parte do cardápio dos humoristas de todas as gerações. Nojento! Tchum! Nojento! Tchum! Nojento! Tchum! Meu nome é Tião! Nojento! Tchum! E eu não podia ficar fora dessa. Meu nome é Washington. Tchum! Nojenta! Augusto Temistocles da Silva usou a arte como arma para superar todas as dificuldades que encontrou. E através das risadas que ele nos proporcionou, a nossa vida também ficou muito mais leve. Valeu, Tião. Esse Tchum! A mais que você tinha, vai continuar por aqui, bem guardado, na nossa memória nacional. Ih! Nojento! Tchum!